Estamos aqui na Secretaria de Educação do município de Pentecoste, conversando com a professora Alaide Guimarães, Secretaria de Educação, e nós gostaríamos de falar, secretária, sobre a questão das escolas nota 10. Pentecoste teve um avanço, de acordo com os números, teve um avanço na questão da escola nota 10, né? Quantas escolas? Bom dia. Sem dúvida. Boa tarde, senhor Zé das Legnas, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora Vale do Curu. Com muita alegria que nós estamos aqui para compartilharmos, socializar, juntar a comunidade, esses resultados tão gratificantes do ISPA S-Alfa 2013. Na verdade, Pentecoste evoluiu, avançou. Estamos com seis escolas nota 10. Isto é uma situação de proficiência histórica para o município, porque dentro do Estado são premiadas 150 escolas. E destas 150 escolas, nós temos seis. Quais são as escolas premiadas? Nós temos a Licin de Moraes, a José de Anchieta e Silva, a Maria Ivoneige Rodrigues de Moro, que é no Distrito de Providência. Nós temos a Francisco Sá Núcleo F, nós temos a Escola Governador Valdemar Alcântara e temos a Balbina Moreira. Professora, teve umas dúvidas aí em relação às escolas Francisco Sá. Muitas pessoas têm nos perguntado. A Escola Francisco Sá Sede foi para o evento de entrega do prêmio, mas o prêmio ficou com a Escola Francisco Sá Núcleo F. O que gerou essa confusão? Sim, esclarecer que a relação oficial das escolas premiadas antes do evento, esta relação não nos foi fornecida. E logo que a Crede 2, que é a nossa instância superior mais próxima, nos informou do resultado, nós entendemos que seria a Francisco Sá Sede. Até porque o índice de proficiência da Francisco Sá Sede, que é de 212,6, supera o índice de proficiência da Escola Francisco Sá Núcleo F, que é de 202,9. Então, a informação prévia para o nosso entendimento ficou realmente que seria a Francisco Sá Sede. No entanto, lá no centro de eventos, no momento da entrega já dos prêmios, dos troféus, o troféu vinha personalizado no nome da Escola Francisco Sá Núcleo F. E também naquele momento a SEDUC estadual não pôde, dado o momento, e assim nos explicar. Mas no dia seguinte, nós entramos em contato com a Célula de Avaliação da SEDUC, com a coordenadora geral, e a coordenadora geral passou para nós, que iria junto ao CAED, que é o órgão responsável pela elaboração, aplicação e consolidação de resultados, junto a essa instituição iria nos passar com precisão o resultado, afinal, qual seria a escola? E, na verdade, isto nos foi esclarecido. Na verdade, o que justificou? Para o critério Escola Nota 10, e principalmente Escola Premiada, a Francisco Sá Sede, ela é 10, dado o seu índice elevado de proficiência. É uma escola, é uma das nossas escolas, que muito avançou também. No entanto, o problema foi na aplicação com relação, na aplicação da prova, no quesito que diz respeito à participação do educando. Na Francisco Sá Sede, faltou um educando. E isto comprometeu, na verdade, o resultado da escola. Enquanto, quando a gente vai para o critério participação, a escola do Francisco Sá Núcleo F, ela está com um índice de participação em 100%. Quando a gente vai para a escola Francisco Sá Sede, ela está apenas com 95%, dada a falta deste educando, que era transferido, não estava participando presencialmente ultimamente da aula, mas era um aluno transferido, e necessariamente deveriam ter apresentado o documento. A declaração de que ele estaria frequentando. Estaria normalmente regularmente matriculado em outra escola. Este documento não foi apresentado. isso conta com falta. E, infelizmente, a escola não foi premiada. A Francisco Sá Sede, ela é escola nota 10. Ela só não entrou na relação das 150 premiadas, por conta da falta deste educando. Então, acredito que as dúvidas têm esclarecido, porque eram as dúvidas de vários estudantes, dúvidas de vários pais, de professores também. Como a Francisco Sá Sede foi lá para receber o prêmio e, na realidade, o prêmio foi para outra escola. O que é que é o prêmio? Premiada com o quê? Bem, o primeiro prêmio que se recebe, ele é simbólico. É lá na solenidade, é o troféu que cada escola recebe, escola nota 10, de acordo com a CEDUC estadual, governo do estado. O próximo prêmio, que agora nós vamos partir para ações bem referentes a esse critério, escola realmente nota 10 e premiada, é por aluno, em média, a escola receberá 2.500 reais. Aí é em dinheiro mesmo, para que esse recurso seja investido mais e mais em recursos pedagógicos que venham favorecer a elevação, a evolução dos índices. Porque, assim, nós não podemos achar que o fato de uma escola alcançar o patamar nota 10, o critério, escola premiada, ela vá acomodar-se nas suas experiências, nos seus trajetos, nas suas experiências cotidianas. Pelo contrário, as exigências crescem, a responsabilidade cresce muito mais, e, assim, a própria CEDUC, a política de avaliação contemporânea, ela vai passar a exigir mais e mais dessas escolas. Então, assim, tem que ter investimento para isso. E é exatamente por isso que vem, então, esse custo, né, esse recurso mesmo, para que possam investir mais e mais. Professora, muito obrigado, nossa secretária de educação, que a gente tem o maior respeito. E o blog do Tiz Pt Costa, sem dúvida alguma, é intencional que nós esclarecemos todas as dúvidas dos nossos internautas. A senhora tem uma boa tarde, fica à vontade para os seus esclarecimentos finais. Considerações finais, a gente continua. Não cessa de agradecer a todos e a todas que nos deram sua fantástica contribuição, que contribuíram para, com essa vitória, essa luta, esses esforços, compromissos, vitórias, né, e, assim, ressaltar da importância que foi a luta constante dos nossos professores, que estão em sala de aula, mediando o conhecimento, de acordo com essa política tão criteriosa e tão exigente, né, de educação que aí está. Agradecer aos nossos queridos gestores, agradecer aos nossos queridos pais, nossos constantes aliados, agradecer de uma forma bem afetuosa aos nossos queridos educandos, educandos, na verdade, quando querem, fazem acontecer, está aí. E agradecer também ao poder executivo, na pessoa da nossa prefeita, professora, que também está aí nos dando todo um apoio, preocupado com essa melhoria, com esse salto de qualidade. E agradecer de uma forma muito carinhosa a minha equipe aqui da Secretaria Municipal de Educação. Uma equipe que, diuturnamente, tem trabalhado, sem medir esforços, no sentido, assim, de realmente desempenhar competências e habilidades, no sentido de que possamos, na verdade, alcançar essa proficiência, esse índice satisfatório que a nossa educação realmente merece. Obrigado. Obrigado.